O seu grande rival, o Atlético, está preocupado com o dia 20 do mês que vem, quando vai ter a Supercopa contra o Flamengo em Brasília. Então, na estreia do técnico Antônio Mohamed El Turco, ontem à noite, o Galo empatou com o Vila Nova em Nova Lima, mas com uma equipe alternativa. Ainda sem grande parte do time principal à disposição, o novo técnico El Turco Mohamed colocou uma equipe alternativa em campo. Destaque para os estreantes Ademir e Fábio Gomes, mas no primeiro tempo o Galo pouco atacou. O Vila Nova foi melhor e aos 42 minutos saiu na frente. Thiago Mosquito recebeu nas costas da zaga e finalizou duas vezes para fazer 1x0 para os donos da casa. Na volta para o segundo tempo, o treinador do Atlético mexeu no time e mandou a campo Savarino e Zaratio. O Galo melhorou. Igor Rabelo, de cabeça, por pouco não empatou. Dilan também saiu do banco e cruzou na medida para Fábio Gomes, que desperdiçou. Mas de tanto insistir, o gol de empate saiu. Dilan recebeu lindo lançamento de Zaratio, limpou a marcação e chutou forte. Vila Nova 1, Atlético também 1. Me parece que o máximo impedimento para nós foi a grama. Ese foi o máximo impedimento. Mas temos que seguir trabalhando e melhorando.